Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre restrição interna dos bancos. É possível retirar a restrição que foi colocada no meu CPF dentro de uma determinada instituição financeira? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse para vocês referente a este assunto, a restrição interna dos bancos. Ocorre que em determinada instituição, como em qualquer outra empresa, temos bons gerentes e maus gerentes. Ocorre também que existem gerentes que têm ciência, que têm conhecimento do assunto, tem gerentes que não conhecem, principalmente aqueles gerentes que nunca tiveram um problema como esse, que é a restrição interna. Então, por exemplo, quem teve restrição interna com o Banco Real, a BN and your bank? Lembram do Banco Real? Pois bem, o banco fechou, ele foi vendido para o Banco Santander. E muitas pessoas desavisadas, que ficaram devendo para o Banco Real naquela ocasião, pagaram com desconto a sua dívida. Que desconto é esse, Leandro? Ah, alguma empresa te ligou e ofereceu uma promoção aí com 50% de desconto, 70% de desconto, 90% de desconto. Você nada bom, logicamente, uma dívida de mil reais por cem reais, uma dívida de dez mil reais por mil reais, né? Fala, vou limpar meu nome. Só que quando você fez isso, sem também saber que poderia acontecer isso, você foi e pagou a dívida, tá? E a instituição não falou para você, olha, se você pagar com esse desconto, você vai ter uma restrição interna, tá? E você fez isso daí. Quando você foi abrir uma conta no Santander, aconteceu do gerente falar, olha, você pode até abrir a conta, mas você não vai ter limite nenhum aqui no banco. Aí você pergunta, por que? Ele fala, porque você tem uma restrição interna do Banco Real, um apontamento interno, tá? Então eles podem falar apontamento interno, restrição interna, dívida interna, bloqueio interno, tá? Determinadas praças utilizam vários tipos de nomes, tá? Mas a restrição interna ocorreu por esse motivo. E aí o gerente fala, infelizmente, você vai pagar a tarifa, vai ser um cliente Van Gogh, por exemplo, vai ser um cliente Select, por exemplo, mas não terá limites nenhum, né? E como fazer para retirar essa restrição interna desse caso, né? No caso, que eu estou explicando, do Santander, tá bom? Você, o gerente, ele tem a autonomia de pedir para a central a diferença do valor que você ficou devendo e você pode pagar aquela diferença do valor principal, tá? Do valor principal, sem os juros, logicamente, você vai pagar juros de 10 anos atrás, você vai pagar o valor principal. E esse valor, ele pode ser parcelado também, tá? E assim o seu nome sai da restrição interna do banco. Porém, o sistema do banco pode negar fazer isso, tá? Gente, tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, o nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação, assim as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta-correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. E o comitê do banco, quando é levado para fazer essa análise, eles podem negar, tá? Porque é uma nova linha de crédito que vai ser gerada porque eles baixaram aquela dívida sua, tá? Então começa tudo de novo, uma dívida volta para o sistema, tá? E aí imagina o seguinte, você tinha uma dívida de mais de 5 anos devendo, essa dívida já está como perdida para o banco, não vão receber mais, né? E você aparece querendo negociar essa dívida. Eles irão trazer essa dívida de volta para o sistema, né? Colocando ela para o novo sistema dentro da conta do banco, que você está devendo. E aí caso você não pague essa dívida de novo, você volta para o SPC e começa toda a história de novo. Caso você parcele. Se você pagar à vista, é melhor. Se você pagou, acabou, seu nome sai da restrição interna do banco, tá? Então este é um caso do banco de Santander, mas eles podem negar a fazer isso também, tá? O Bradesco, a mesma coisa. Porém o Bradesco, o gerente, ele manda para a mesa redonda, lá para a mesa de crédito deles, tá? O Bradesco, o gerente manda para a mesa de crédito. E também pode acontecer tudo isso que eu falei pelo Santander, tá? No Itaú a mesma coisa, na Caixa, dificilmente eles gostam de fazer isso, e o Banco do Brasil também dificilmente fazem isso. No Banco do Brasil, o nome chama-se repactuação. Quando você repactua uma dívida pelo sistema do Banco do Brasil, dificilmente você terá novos créditos, tá? Isso se você pagou com desconto. Se você pagou o valor normal, com juros, sem o desconto no valor principal, você não fica com a restrição interna. A restrição interna ocorre apenas quando você paga do valor principal com desconto. Devo 5 mil, você foi lá e pegou 5 mil em dinheiro na sua mão. Pegou 5 mil, tá? De cédula na sua mão. E você não paga. Aí você recebe uma promoção de desconto pra você pagar por 2 mil. Ou seja, você tomou do Banco 5 mil, tá? Com juros foi pra 10, mas o valor principal que você pegou foi 5, tá? E você ganhou o desconto do valor principal e nos juros pra poder pagar. Então você causou um risco de crédito. Você causou uma inadimplência pro banco. Você causou prejuízo pra instituição. Então nesse caso, tá? Eles podem negar a tirar a restrição interna do banco, porque o banco não é obrigado a dar crédito, tá? O banco não é obrigado a dar crédito. E nesse caso, eles podem, o Banco Brasil, no caso que eu estou falando deles, podem negar fazer a nova linha de crédito. Como você já deve ter ouvido de vários gerentes de banco, de várias ouvidorias do banco, que eles não são obrigados a dar crédito. E realmente é isso. O doutor Ricardo já falou aqui no nosso vídeo, o advogado, que banco não é obrigado a dar crédito. Então já fica um ponto aí pra gente saber, né? Então pra gente poder quitar, Leandro, pra mim poder sair dessa restrição interna, só tem esse jeito, só dessa forma. Você tem que pagar a diferença do valor principal que você pode vender e o banco tem que aceitar. Porém, pra nós que somos consumidores, não somos obrigados também a ficar usando aquele determinado banco. Vamos pegar um exemplo. O Itaú não me quer. Eu tenho uma restrição interna com o Itaú, eles não me querem dar crédito. Ok, eu tenho o Santander, eu tenho o Banco Brasil, eu tenho a Caixa, eu tenho o Bradesco, eu tenho o Banco Next, eu tenho o Banco Inter, eu tenho o Banco Original, eu tenho o Agibank, tenho a Sintex Nubank, o meu Pag, Trig. Então tem várias contas digitais aí, vários bancos que você pode trocar por esse outro. Porque você ficou com restrição interna naquele banco. Agora, nos outros, você provavelmente não tem restrição interna. Então você pode movimentar a sua conta naquela instituição, pra quê? Pra você conseguir crédito. Aí vem aquela pergunta também pra mim, Leandro, mas eu tenho um nome sujo, eu tenho meu nome restrito, no SPC Serasa, na Boa Vista, e eu tenho cartão de crédito com o Bradesco. Pois bem, você não tem restrição interna com o Bradesco, você tem um exemplo com o Itaú. Então, o que vale pro Itaú, não vale pro Bradesco. Então, por isso que você tem o cartão. Mas se você fosse abrir uma conta hoje no Bradesco, restrição interna, com nome sujo, você não faria, não teria crédito. Agora, você tem que ter um relacionamento com o banco. Funcionando dessa forma. Agora, mais uma vez, vocês não são obrigados a ficar tentando pagar uma dívida, que já foi paga lá atrás, pra conseguir crédito com essa instituição. Agora, cidades menores, onde só tem duas ou três agências, você tem aí as cooperativas, que podem também te ajudar. Muitos não sabem que existem as cooperativas de crédito aí, com taxa muito menor, com os mesmos benefícios que tem uma instituição de banco. As cooperativas, elas têm os mesmos produtos, os mesmos benefícios, as mesmas garantias, porque é uma cooperativa de crédito, que tem aí os seus portfólios de produtos, maravilhosos também, e que podem também te ajudar. Então, se você não conseguir no Itaú, que você ficou devendo lá no passado, e eles não queriam te dar crédito, vai no Cicobi, vai no Cicred, vai no Credicitrus, vai no Credial, que vai no Unipra, tem várias cooperativas no Brasil. Várias cidades têm a sua. Tá bom? Então, não se preocupe referente a isso. Agora, se você tem condição de pagar, e o banco quer receber, ok, você vai ser um novo cliente, com um novo histórico, junto a esta instituição. Tá bom? Espero ter conseguido esclarecer para vocês, este assunto da restrição interna, com os bancos. Vamos para os abraços, então? Gente, que maravilha, né? Hoje quero dar um abraço para o Guilherme Ramos, de Iberão Preto. Guilherme, um grande abraço, meu amigo. Para Alessandra, de Iberão Preto, também, um grande abraço. Alessandra, Aparecida Jacinto, de Iberão Preto, um grande abraço, minha amiga. Guta Bernardes, inscrito do canal, aí também, há tempos, né? Um grande abraço para você, também. Para o Rogério, aí, de Cravinhos, do Guilherme de São Paulo, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Serra Azul, maravilha, né? Interior também maravilhosa. Um grande abraço para todos vocês. Serra Azul, o pessoal de Bom Fim Paulista, ali junto com o Iberão Preto, um grande abraço para todos vocês. Serrana, Brodowski, Jaboticabal, Bebedouro, Monte Alto, um grande abraço para todos vocês. E obrigado pela audiência que vocês vêm me dando aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus.